Olá aluno, bem-vindo ao vídeo tutorial sobre o UML do curso técnico em informática da matéria de análise de sistemas. Meu nome é Igor Carlos Polini e nós vamos falar um pouco sobre o UML. Inicialmente vamos falar um pouco do histórico da UML. Em 1970, 1980 surgiram as linguagens de modelagem orientada ao objeto. Nesse período, a gente tinha algumas linguagens de modelagem, a gente pode destacar algumas 10 linguagens que existiam no período. Mas só que entre 1989 e 1994, chegou a existir mais de 50 métodos de modelagem. Então havia uma dificuldade inicial por parte dos desenvolvedores devido à diversidade de métodos, visto que não atendiam completamente as suas necessidades. Além de não atender, esses métodos não haviam consenso geral sobre quais os métodos utilizarem e como funcionava a ligação entre eles. Não se tinha um consenso. Desses métodos destacavam-se algumas linguagens como a do Butch, o OZI de Jacobson, o OMT de Rumbaldi. A UML foi uma tentativa de unificar essas notações desses três métodos. Foi concebida por esses profissionais. A ideia era produzir um padrão com as melhores práticas adotadas pela indústria, levando mais desenvolvedores a modelar os seus sistemas de software antes de construí-los. Perder aquele costume de sentar no computador e já começar a programar. Usando as técnicas orientadas ao objeto, criaram-se as linguagens que iriam desde o conceito até o sistema executado. Do início, desde o levantamento de requisito até a própria execução do sistema. É importante também destacar sobre essa parte de modelagem, que tem algumas estatísticas que dizem que a cada hora que a gente trabalha no projeto, que a gente trabalha a partir de análise e projeto de um sistema, a gente chega a ganhar dez horas no desenvolvimento. Ou seja, a gente consegue fazer previsões de determinados problemas que aconteceriam durante a programação, durante o desenvolvimento do sistema, e antecipar e tratar esses problemas. Então, a gente chega a ter a cada hora de análise do projeto, ganha dez horas no desenvolvimento. Então, a gente botar isso no papel é um tempo considerável. Bem, os três profissionais aí que juntaram para fazer a OML, são esses três caras. A gente tem aí o James Humboldt, da OMT, que tinha o método OMT, que na época tinha esses dois livros aí em destaque. A gente tinha o Butch, que tinha esse livro aí, que também é um dos mais famosos dos três. E o Ivar Jacobson, que tinha o modelo OZI, que também o livro dele da época está em destaque. Em 1996, esses três caras se juntaram na Rational Software e lançaram a primeira versão, participando os três em conjunto da OML, que é a versão 1.9, 0.9. Um histórico mais detalhado da OML, a gente tem que em 1994, a criação da OML iniciou-se oficialmente, quando o Humboldt e o Butch se juntaram na Rational. Em 1995, Jacobson associou-se à Rational. E em 1996, já teve o lançamento da versão 0.9 da OML, que teve a participação dos três. Em 1997, teve o lançamento da versão 1.0, da OML, que teve como participação um consórcio de empresas que constituíam, que participavam a Rational Software, a Digital, a Rempac, que era a antiga HP, atual HP, a iLogic, a Interlicop, a IBM, a Icon Computing, a MCI System House, a Microsoft, a Oracle, e a Texas Instruments, e a Unisys. Em 1997, a OMG adotou a OML como linguagem oficial. Em 1998, foi lançada a versão 1.3, em 2001, 1.5, 2003, a 2.0, e recentemente, em 2009, foi lançada a versão 2.2. Como a gente pode ver, a OML vem tendo uma evolução. Ela vem melhorando cada vez mais os seus diagramas e amadurecendo cada vez mais como uma linguagem padrão para modelagem de software. A OML, que significa Unified Modern, linguagem, ou linguagem de modelagem unificada, porque unificou os três métodos daqueles três profissionais, é uma linguagem padrão para a elaboração da estrutura de projeto de software. Não é um processo de desenvolvimento de software, é independente tanto da linguagem quanto do processo. É interessante a gente falar aí, que a gente tem várias ferramentas de modelagem, para a gente fazer modelagem do software OML. E algumas ferramentas, elas proporcionam recurso de exportar os dados para a própria linguagem, ou seja, gerar o código fonte inicial para o programador programar. Então, após o termo da modelagem das classes, ela permite você escolher qual linguagem que você vai programar, e a partir desse momento ele gera o código da criação das classes, com a definição das classes, os atributos e os métodos que a classe vai contemplar. Então, a gente vê que, na verdade, é independente da linguagem. Ela permite uma melhor compreensão do sistema ser construído, com certa antecedência, a gente consegue prever determinados problemas que irão surgir mais à frente. Bem, dos diagramas OML, a gente pode dividir em duas partes, que são os diagramas estruturais e os comportamentais. Os estruturais, eles definem a estrutura do sistema, os serviços que eles vão possuir, e a própria estrutura física do sistema. E os comportamentais, eles dizem mais em relação à execução do sistema, entendeu? E qual é a dinâmica que o sistema vai funcionar. Os estruturais também são chamados de estáticos, porque ele vê uma visão estática do sistema, ele promove os serviços que o sistema vai poder disponibilizar. E o comportamental, ele é o dinâmico, são as partes que podem ser alteradas, e como elas são alteradas dentro do sistema. Bem, dos diagramas estruturais, a gente tem o diagrama de classe, de componentes, a estrutura composta, o diagrama de objetos, de artefatos e de implantação. Já os comportamentais, nós temos aí os casos de uso, diagrama de sequência, diagrama de comunicação, gráfico de estado e de atividades. Bem, agora o que nós vamos fazer vai ser detalhar cada um desses diagramas, e ver a finalidade da construção para cada um deles, ver o motivo de cada um desses diagramas. Primeiramente, vamos ver o diagrama de classes. No diagrama de classes, ele mostra um conjunto de classes e seus relacionamentos. Descreve uma visão estática do projeto de objetos. Então, a gente tem que, como definição, a gente representa um conjunto de objetos que compartilham os mesmos atributos e comportamentos. Esse diagrama de classes, a gente pode dizer que são um conjunto das classes de um determinado objeto, que fazem a mesma coisa, possuem as mesmas características, os mesmos serviços. E como a gente pode ver aqui também, nós temos assim um desenho do padrão da classe, né? Onde, aqui em cima, na parte superior, nós podemos ver o nome da classe, os atributos, né? Que são as características do objeto, e os serviços que ele vai prestar, que são os métodos, né? E essa relação é a ligação que vai existir entre uma classe e outra, que a gente vai ver mais à frente. Bem, a gente tem aqui uma descrição mais detalhada da classe, aonde a gente vai ter o nome da classe e os atributos. Os atributos, a gente tem que definir para cada um deles, né? A visibilidade, que vai dizer se o atributo, ele pode ser acessado por outras classes, e como ele é acessado, essa visibilidade já pode ser público, privado, protegido, ou de pacote, né? Dependendo da modelagem. A gente vai ter o nome do atributo, o tipo do dado, né? Que a gente vai dizer se ele é uma string, se ele é uma data, se ele é um inteiro, se ele é um boleano. A multiplicidade, essa multiplicidade, ele vai dizer quantos atributos deste eu vou ter nessa classe, nesse objeto, né? Então, podemos dar um exemplo aí, por exemplo, numa conta que pode ter três clientes, então eu posso ter um atributo cliente que vai ser três, né? Pode ser o atributo um, dois, três. Então, ele vai ser multivalorado. A gente tem também aí o valor inicial do atributo, né? Que a gente pode definir na classe, que seria o valor inicial que o atributo vai ter início, por exemplo, se um atributo de saldo, por exemplo, de uma conta, que pode iniciar com valor zero, eu posso declarar o valor inicial dele é zero, né? E a partir dos depósitos que pode ter, a gente vai alterar esse valor inicial, né? Esse valor do atributo. A operação, né? Quais os dados que, na verdade, são serviços, quais os dados que a gente vai ter de cada uma operação? Vai ter o nome, né? Idêntico ao atributo, a gente vai ter a visibilidade, que vai ser os mesmos atributos, que vai ser de visibilidade, que vão ser público, privado, o protector, o package, e os parâmetros, né? Que vai ter dessa operação, né? Desse método, que são os parâmetros de entrada. Ainda a gente pode também dizer que é importante destacar o retorno, né? Que, dependendo do método que a gente tiver, a gente pode também ter uma descrição do retorno que ele vai ter. A associação, a gente tem o nome, né? Quando a gente vai ter uma associação entre duas classes, a multiplicidade e a navegação, onde a multiplicidade é quantos objetos de uma classe eu tenho dentro dos objetos de outra classe, e a navegação é a direção que você vai poder ter, né? Se uma classe pode acessar a outra, né? E qual é a direção, se somente a classe de um lado pode acessar a classe do outro lado? A gente vai ver isso mais em detalhes na frente aqui, mais à frente. Bem, dos tipos de relações que a gente pode ter dentro da classe, nós temos a associação, a herança, a dependência, a agregação e a composição. Dentre esses relacionamentos, a gente sabe que a associação é quando a classe A, digamos, está associada com a classe B, quando o A tem um atributo de B. Então, quando a gente tem um relacionamento onde a classe A vai estar de um lado e a classe B de outro lado, é quando o A possui um atributo de B, né? Ou até mesmo B possui um atributo de A, se não tiver direcionamento. A herança, nós temos que a classe A, que vai estar do lado esquerdo, né? Ele herda as características da classe B, que iria estar do lado direito. Dependência, né? A classe A depende de B quando A tem um import de B. Essa dependência, ela serve quando uma classe, ela usa serviços de outra. Então, por exemplo, se a gente tem algumas funções de cálculo, ou se a gente tem alguns métodos, algumas classes que a gente utiliza de uma classe, nós temos que usar essa simbologia para determinar a dependência. Isso significa que quando eu altero um objeto em uma classe, ele pode influenciar também na outra classe. A agregação significa que a classe A ela é um atributo da classe B, né? E o ciclo de vida de A não está relacionado a B. Isso significa o quê, né? Que se a gente tem uma classe A, que vai estar do lado esquerdo e uma classe B, que a classe A, ela é um atributo da classe B, mas só que a classe A, ela não é criada dentro da classe B. Ela é criada fora e ela é agregada à classe B. Então, assim, se por um acaso eu destruir a classe B, né? Dá um dispose, ou no caso de Java, a gente sair a referência, não tem mais uma referência direta, aquela classe, e o coletor de lixo for pegar ele, a classe B vai continuar existindo, independente da classe A. Bem, já a composição, a classe A é um atributo da classe B, e o ciclo de vida de A está ligado a B. Quer dizer o quê? No construtor da classe B, eu crio o objeto da classe A. Então, logicamente, quando eu destruir a classe B, automaticamente eu vou estar destruindo a classe A. Então, o ciclo de vida de um está relacionado ao ciclo de vida do outro. Ok? Aqui a gente pode ver um diagrama de classe, né? A gente vê algumas ligações, como a gente pode ver aqui, a gente tem a multiplicidade, o nome do relacionamento, a gente tem um relacionamento de herança, a gente tem um relacionamento de composição aqui, né? Entendeu? Onde uma agenda é composta por vários horários, a gente tem um serviço, que a gente tem uma herança para limpeza e restauração, e um exame, e o diagrama de classe é formulado por essas ligações, né? Onde a gente levanta quais são as classes, os serviços que elas vão ter, que são esses abaixo, os atributos, e o nome da classe, conforme a gente tinha definido anteriormente. Bem, agora a gente vai falar do diagrama de componentes, né? O diagrama de componentes, ele mostra as partes internas, né? Os contonectores e as portas que implementam um componente. Ele captura a estrutura física da implementação, construindo como parte da especificação da arquitetura. O objetivo é organizar o código-fonte, construir uma relays executável, e especificar uma base de dados física, por exemplo. A gente tem aí as simbologias utilizadas, onde primeiro a gente tem um executável, que é um componente que pode ser executado num nó. A gente tem uma livraria, né? Uma biblioteca estática ou dinâmica. A gente tem uma simbologia aqui da base de dados, né? A gente tem um objeto tabela. A gente tem um objeto arquivo, né? Que contém um código-fonte ou dados. E a gente tem um documento genérico. E como a gente pode ver aqui, a gente tem um diagrama de componentes já estruturado, né? Com o executável no centro, né? E as ligações que a gente tem aqui com os bancos de dados, com os arquivos DLL, INI e D-HELP. A gente vai falar agora do diagrama de estrutura composta, né? Ele é utilizado para modelar as colaborações. Uma colaboração descreve uma visão de um conjunto de entidades cooperativas e interpretadas por instâncias que cooperam entre si para executar uma operação específica, né? Então, a gente vê aí um processo de instalação, onde a gente tem a aplicação, o computador e uma impressora interligando, né? A gente tem agora o diagrama de objetos. O diagrama de objetos, ele mostra uma fotografia do sistema orientado a objetos em execução, em um dado momento. Bem, a gente pode ver um exemplo do modelo do diagrama de objetos. E o interessante é assim, ele é bem parecido com o diagrama de classes. A diferença é que ele mostra os dados dos objetos, né? Por exemplo, eu tenho aqui o Pablo, que é um cliente, e o nome é Pablo, F. Barros, idade de 20 anos, o CPF. Diferentemente do diagrama de classe, ele mostra os dados especificamente de um objeto. Ele não descreve simplesmente a característica de todo aquele conjunto de objetos que a classe descreve. Ele descreve exatamente um objeto. Bem, vamos falar agora sobre o diagrama de artefatos. O diagrama de artefatos, ele mostra a organização e as dependências existentes entre um conjunto de artefatos, né? Onde a gente pode ver o exemplo de uma ligação, né? Entre os arquivos DLLs, né? Com o caminho e com os outros artefatos. O diagrama de implantação, ele é o diagrama com a visão mais física da UML. Esse diagrama, ele enfoca a questão da organização da arquitetura física, sobre a qual o software está implantado, e executado em termos de hardware. Além de definir como as máquinas estarão conectadas, e através de quais protocolos de comunicação e transmissão, transmitirão as informações. Bem, a gente tem aí um nó, né? Que é um componente básico de um diagrama de implantação, e um nó pode representar um item de hardware, ou um ambiente de execução, né? A gente tem o exemplo aí da consulta web. A gente vê aí um diagrama de implantação, onde a gente tem aí o servidor de acesso, o servidor de banco de dados, o outro servidor de banco de dados de backup, a gente tem um terminal de consulta, né? E a gente tem aí o serviço de consulta web. A gente tem, é interessante também que, é destacar que a gente vê as multiplicidades, né? Entre esses componentes, né? Onde uma aplicação, um application serve aqui, um servidor de acesso, a gente pode ter zero ou vários, né? Terminais de consulta. É interessante. E aqui a gente tem a estrutura propriamente física, né? Digamos assim, né? Como que são ligados? A gente tem aqui a multiplicidade, né? De um servidor de aplicação com vários terminais, um servidor de banco de dados, antena, e a conexão com o mobile. Isso é interessante, porque a gente vê como que é dividido a estrutura física do sistema, né? Bem, vamos passar agora para os diagramas comportamentais e vou falar sobre o diagrama de casos de uso, né? A definição dele é que um caso de uso especifica um comportamento de um sistema segundo uma perspectiva externa e é uma descrição de um conjunto de sequência de ações realizada pelo sistema para produzir um resultado de valor observável por um ator. como a gente pode ver, é um conjunto de processos que é feito que a gente pode detalhar como uma interação com o sistema, né? É uma interação que tem o início, né? O start, o meio, que vai ser execução, como que é feita essa troca de mensagens e o fim, que vai determinar qual é o estágio final. Bem, a gente tem aí que o caso de uso representa o que o usuário pode fazer no sistema. São independentes do método de análise, seja orientado a objetos estruturados. Isso é muito interessante, né? Porque o fato dele ser independente, ele é uma ferramenta para você conseguir determinar o que o sistema tem que fazer, quais são os retornos que ele tem que dar para o usuário e como que é feita a interação em termos de usuário. Quais usuários que interagem com o sistema e como que é feita a interação. É uma interação típica entre o sistema, um ator humano, um ator sistema ou dispositivo. É interessante porque essas interações não só são em termos de usuário acessando o sistema, mas pode ser uma interação que o sistema faz com o dispositivo, seja ele uma impressora, um equipamento dentro de uma empresa ou até mesmo com outro sistema, né? Por exemplo, a gente tem um sistema dentro da empresa que comunica com o sistema bancário e assim por diante, né? E aqui no próximo item, a gente fala que o conjunto de todos os casos de uso deve representar tudo que o sistema pode fazer. Então, quando a gente tiver o diagrama de casos de uso completo, ele vai descrever tudo que o sistema vai fazer e todas as interações que ele vai ter. É interessante essa imagem, que ela descreve bem a importância do caso de uso, né? A gente tem aqui a listação de requisitos, onde a gente faz entrevista, questionários, observações, análise de documento, protótipo e outros. Aí a gente faz a modelagem dos casos de uso, onde a gente vê os atores, né? Que são as pessoas que interagem com os sistemas. A gente tem os casos de uso, os diagramas, descrições, associações. E a gente tem a análise do sistema. Então, como a gente pode ver, ele é a ligação entre a etapa de requisitos e a análise do sistema propriamente dito, né? Ele também é o único diagrama que normalmente a gente leva para o usuário e mostra para ele. A gente não vai levar um diagrama de classe para o usuário, né? Para o usuário validar. Mas o diagrama de caso de uso, ele serve para tirar as dúvidas do usuário. A gente normalmente leva ele lá para a empresa que a gente está desenvolvendo o software e mostra para o usuário e fala, olha, usuário, é isso que você precisa? São essas interações que você tem com o sistema, né? Ele faz essa ligação entre essas etapas aí, licitação de requisitos, né? Bom, a gente tem aqui uma ligação entre os casos de uso. A gente pode ver que a gente tem dois atores. O ator, ele representa, na verdade, a interação, né? Um ator, ele pode ser, como a gente descreveu acima, um usuário do sistema, um equipamento, ou até mesmo outro sistema. E a gente tem aí uma ligação com o caso de uso 1, com o ator 1 e o 2, quer dizer que aquela função do sistema pode ser executada por esses dois atores, né? A gente vai ter diversos exemplos em sistemas que a gente vai ter uma mesma função desempenhada, seja por um vendedor, um gerente, né? Que vai ter as suas especificações do que ele vai poder fazer e vai ter algumas especificações que vai ser compartilhada, que vários atores podem estar fazendo. Por exemplo, efetuar a venda. E a gente tem aqui os casos de uso que especificamente cada ator pode fazer exatamente ele. Só ele pode fazer, né? Bem, aqui a gente tem uma interação onde a gente tem um usuário-cliente lidando com o caso de uso e esse caso de uso, ele liga com outro sistema que seria o sistema bancário, né? Então a gente tem uma comunicação com o cliente com o caso de uso e o caso de uso se comunica com o sistema bancário, né? É bem interessante também essa interação. Vamos falar um pouco agora do diagrama de sequência, né? O diagrama de sequência, ele representa a sequência de mensagens passadas entre os objetos num programa de computador. Um diagrama de sequência descreve a maneira como os grupos de objetos colaboram em algum comportamento ao longo do tempo. Ele registra o comportamento de um caso de uso com os objetos e as mensagens passadas entre os casos de uso. Entre eles, né? Dentro de um caso de uso. Então, assim, é interessante porque, digamos assim, lá na etapa de levantamento dos casos de uso, a gente descreve um caso de uso cadastrar usuário, cadastrar cliente. E no diagrama de sequência, no diagrama de classe, a gente vai detalhar quais são as classes e o que elas fazem. Já no diagrama de sequência, a gente vai pegar aquelas classes que a gente levantou no diagrama de classe, utilizando o caso de uso, né? Lógico. E vai descrever como que funciona a sequência de mensagens que são trocadas entre essas classes para que aquele caso de uso específico de cadastrar usuário, um cliente, um fornecedor, ele vai... quais são as sequências das mensagens para executar aquele caso de uso. Quer dizer, em que momento que eu inicio o cadastro? Qual é o método de qual classe que eu executo para iniciar o processo de cadastro de um cliente? Após executar aquele método, qual outro método vai ser executado de qual classe, né? Então, é no diagrama de sequência que a gente vê esses dados, né? Então, como a gente pode ver aí, a gente tem aqui a classe, né? A gente tem o objeto, e a gente tem aqui o ator que interage. Esse fluxo, ele significa o fluxo temporal, né? Qual é a sequência de execução? Sempre vai ser de cima para baixo, né? As mensagens que são executadas antes sempre vão estar mais em cima, e as posteriores mais abaixo. Aqui a gente tem a mensagem, né? Que vai ser o método executado pelo ator, né? Nessa classe. Logo em seguida, a gente tem um outro método que essa classe chama desse outro, desse objeto. Como a gente pode ver, a gente tem uma condição aqui, quer dizer, esse método só vai ser executado nesse objeto aqui, caso essa condição seja verdadeira. Então, a gente pode especificar uma condição para aquela mensagem prosseguir. E sempre, cada execução, a gente sempre vai ter um retorno, né? Independente que a gente tenha um valor retornado do método, a gente sempre vai ter um retorno. A gente pode ver aqui também, né? Um marcador de interação que diz que essa mensagem, ela pode ser enviada para mais de um objeto desse cara, né? Isso significa o asterisco. O retorno. E a gente tem aqui também o escopo, né? Esse escopo é interessante, que é o tempo de vida dessa classe ou desse objeto que vai estar acima, né? É o tempo que ele se... de vida dele, de execução, né? Do objeto. Vamos lá. Descrevendo melhor, a gente tem aqui o ator, né? Que é o cara que interage com a aplicação, com a interface. A mensagem, né? A gente tem aqui o objeto cliente, que é onde ele faz a obtenção dos dados, o retorno, a confirmação da exclusão, o retorno do usuário, dizendo que sim ou não. Ele faz uma pergunta para o cliente se possui o nome autofiscal, se for verdadeiro ou falso. Então, ele faz aqui a destruição, né? Que a gente pode ver com esse xzinho aqui, que representa a exclusão do usuário. E o retorno e a finalização do diagrama de sequência, né? Como a gente pode ver, lá no diagrama de classe, igual eu falei anteriormente, a gente especifica quais as classes e os métodos. Mas a gente não sabe, lá, não dá para a gente ter uma noção, qual é a sequência da execução dos métodos para fazer um determinado caso de uso, né? Nesse caso aqui, é um caso de uso de exclusão de cliente. Ok? Vamos lá. A gente tem aqui um processo também de criação de um cliente, onde o usuário, ele passa os dados para se cadastrar um novo cliente, dentre eles o nome, endereço, telefone, para a aplicação. E a aplicação chama o método create, né? De um novo objeto, que a gente pode ver que ele fica um pouco mais abaixo desse cara aqui em cima, né? Da aplicação. Ele fica um pouco mais abaixo, o retorno do objeto criado. Aqui a gente pode ver uma representação de um fluxo, né? Quer dizer o que? Que o ator, ele entra, quando ele inicia, ele manda uma mensagem para cá, e enquanto essa condição acontecer, esse loop vai continuar executando, sendo que a gente tem a classe A aqui, que vai receber a mensagem 0, a mensagem 1, e enquanto tiver essa condição, ele vai continuar nesse loop, né? Esse quadrado aqui em volta, ele vai representar justamente essa condição aqui acima, né? Bem, vamos ver o diagrama de comunicação agora, né? O diagrama de comunicação, que era conhecido como diagrama de colaboração até a versão 1.5 da OML, tendo seu nome modificado para diagrama de comunicação a partir da versão 2.0. As informações mostradas no diagrama de comunicação são com frequência as mesmas apresentadas no diagrama de sequência, porém, com um enfoque diferente, visto que esse diagrama não se preocupa com a temporalidade do processo, concentrando-se com os objetos que estão vinculados, como que os objetos estão vinculados e quais as mensagens trocadas entre si durante o processo. O diagrama de comunicação, o tempo não é mais representado por linhas verticais, mas sim através de uma numeração, que pode ser de duas formas, né? Que vai ser 1, 2, 3 ou 1.1, 1.2, 1.2, 1.1, né? Um outro detalhe interessante é se a ênfase do diagrama for o decorrer do tempo, é melhor escolher o diagrama de sequência, mas se a ênfase for no contexto do sistema, é melhor dar prioridade ao diagrama de colaboração. Bem, aqui a gente pode ter um exemplo, o diagrama de comunicação, onde a gente tem a mensagem zero sendo executada, a mensagem inicial, aqui a classe, e como a gente pode ver, a gente tem aqui a sequência, a mensagem foi executada primeiramente essa, depois a gente tem essa mensagem sendo executada, depois essa mensagem executada, e depois essa daqui, em seguida essa mensagem aqui vai ser executada. Então a gente tem a sequência sendo descrita por um número, que vai descrever qual é a sequência da execução, em vez do diagrama de sequência, que dá uma ênfase ao tempo de execução em cada uma. Aqui a gente vê, na verdade, cada objeto, quais as mensagens que ele troca um com o outro e com ele mesmo. Bem, agora vamos falar sobre o diagrama de gráfico de estados. Esse diagrama é construído para uma única classe, ele mostra o comportamento do objeto dessa classe ao longo do tempo, os estados que ele pode passar, os eventos que alteram o estado e as características de cada estado. Bem, aqui a gente tem um exemplo desse diagrama, é importante a gente destacar aqui o que acontece, quando a gente fala em diagrama de estados, de gráfico de estados, A gente fala de um diagrama que vai detalhar como que uma classe específica do diagrama, ela troca de estado, ela modifica os seus atributos, passando de um estágio para o outro. Normalmente a gente escolhe alguma classe que tenha alguns processos específicos que tenham que ser detalhados. No nosso caso aí, a gente escolheu um caso de um pedido, que o pedido, o estado inicial dele, que o diagrama de estado é representado por essa bolinha, e todo o diagrama vai ter essa bolinha preta iniciando, é importante a gente dizer que esse estado inicial representa o momento da criação do objeto. Então a gente sabe que, por exemplo, esse objeto vai ser setado no construtor, quando ele for construído, como pendente. Logo após, a gente tem um método cancelar pedido, que vai fazer a transição para o estado de cancelado. Ou eu posso ter um método entregar pedido, que vai colocar ele em entrega. De entrega, ele pode executar o método de devolver pedido ou atender pedido, passando ele ou para o estado de devolvido ou atendido. Esse estado final é o estado final que o objeto chega após ele chegar num estado que ele não pode mais sair dele. O que acontece? Se eu tivesse, por exemplo, uma opção aqui de um método que transformasse o pedido de cancelado para pendente, eu não poderia ter essa seta ligando esse cara ao estágio final, porque, em algum momento, esse estado pode voltar para pendente. Os estados que estão ligados ao estado final são os estados que só tem setas chegando nele. Quer dizer, é um estado que não sai mais dali. Chegou naquele estado, ele não sai mais. Quer dizer, eu posso também ter aqui, no caso, várias setas chegando ao estado e esse estado indo para o estado final. Mas, se eu tiver uma seta, pelo menos, saindo desse estado para outro estado, eu não posso estar com ele ligado ao estado final. Ok? Vamos lá. Ainda falando um pouco mais, a gente tem aí o estado inicial, então, representado por essa bolinha preta, e o estado final, representado por essa bolinha preta com um círculo em volta. Então, estágio inicial e estágio final. A gente tem aqui o estado, que ele pode ter alguns dados, que ele pode estar executando uma atividade. A gente pode descrever que, durante esse estado, ele executa uma atividade. A gente pode ter, na transição, a gente pode ter o evento, que é o nome do evento, a condição para esse evento acontecer e a ação que vai acontecer após esse evento acontecer. Beleza? Bem, para detalhar ainda mais, a gente tem aqui um exemplo a um estado inicial, E1. Ao ser criado, o objeto da classe em questão encontra-se no estado E1. Bem, nessa outra figura, a gente tem, se o objeto estiver no estado E1 e ocorrer o evento E, se a condição C for verdadeira, que é essa condiçãozinha aqui, ocorre a ação A e o objeto passa para o estado E2, que é para o segundo estado. Aqui já a gente tem uma condição. Então, enquanto estiver no estado E1, o objeto realiza a atividade A, que é essa daqui. ao terminar a atividade A, automaticamente, ele muda para o estado E2. Ok? Vamos lá, então, agora falar do diagrama de atividades. No diagrama de atividades, a gente tem um diagrama de atividades, é essencialmente um gráfico de fluxo, mostrando o fluxo de controle de uma atividade para a outra e serão empregados para fazer a modelagem de aspectos dinâmicos do sistema. Enquanto os diagramas de sequência dão ênfase ao fluxo de controle de um objeto para outro, o diagrama de atividades dão ênfase ao fluxo de controle de uma atividade para a outra. Bem, a gente vai poder ver isso melhor aqui no próprio diagrama, onde a gente tem aqui o estado inicial, a gente fala assim, solicitar devolução. Está vendo que a gente especifica até quem executa, isso é interessante, porque na verdade a gente não é um método ou um estado, na verdade a gente está falando qual é a atividade. Ele solicita uma devolução, ele recebe o número da devolução e envia o item. Ele tem o item devolvido, aqui ele tem o receber item, que é o estoque que faz isso. A gente tem aqui, incluir item novamente no estoque, que também faz parte do estoque. E a gente tem que acreditar na conta, que é o estado final. Interessante que, aqui a gente quem faz é a contabilidade. Esse diagrama, ele descreve a atividade, ele não descreve os objetos ou um objeto específico, ele descreve a atividade e qual é a sequência das atividades. Dentro de cada uma dessas atividades, eu posso ter vários objetos interagindo, mas ele descreve uma visão de quem vai executar aquela atividade, em que momento e como que elas se relacionam. Essa é a parte interessante do diagrama de atividades. Bem, vamos falar então do uso da OML. Qual a importância da OML? A gente tem pesquisas na internet que mostram que cerca de 10% a 30% dos desenvolvedores utilizam o OML como ferramenta de modelagem de sistemas. É lógico que isso daí tem dados dos Estados Unidos, da Austrália, da Europa, do Brasil, que seja. Mas a gente teve aí uma declaração do próprio Butch, algum tempo atrás, feita em uma revista, que ele acredita que cerca de 10% dos desenvolvedores utilizam o OML. E uma pesquisa que foi feita, que eu fiz no site de empregos, digitando o OML, cerca de 1.200 vagas aqui no Brasil exigiam o OML. E eu fiz uma pesquisa de analistas que trabalham com OML, e o salário que apareceu desses analistas, eles variavam em cerca de 4 a 5 mil reais. Nas universidades, o uso do OML está difundido e esses futuros analistas irão cada vez mais adotar o OML como ferramenta de apoio e desenvolvimento de sistemas. A tendência é que esses números aumentem muito. Bem, como referência bibliográfica de OML, eu recomendo esses três livros. que a gente tem aí análise e projetos de sistema de informação orientada a objetos, OML, o guia do usuário do próprio boot, que esse aqui é do boot, do Humboldi, do Jacobson, que a gente falou bastante. Esse realmente é uma referência, é um guia mesmo. E aqui a gente tem modelagem e projetos baseados em objetos com OML2. Esse livro também é muito bom, vocês podem comprar sem medo. São três livros excelentes. Bem, eu agradeço a todos que assistiram a aula e eu desejo a todos bons estudos e um grande abraço a todos.